e a sopra-fita né é mas você você tem 27 anos é isso exato você você foi na época de sopra-fita eu fui por causa dos clones do nintendinho né que existia ali no final dos anos 90 começo dos anos 2000 tipo poli-station era o videogames que me estavam nessa mas tinha muita gente que jogava Super Nintendo até até na época do PS ou até mais assim acho que não sei se é coisa do Brasil né do pessoal ficar jogando os videogames hoje em dia não acontece mais tanto isso mas mas acontece ver por exemplo Play 2 bom mas sim é mas o que acontece esse negócio de os videogames antigos é difícil de achar mas toda a Nintendo então é mestre isso né que ela lança um assim a gente relança qualquer coisa e os caras vende lançaram agora recentemente aquele Mario 33 marca basicamente emulador 3D era o 3D emulador fica vendendo 10 milhões o bagulho 300 de reais é bizarro e é mais bizarro que eles venderam por tempo limitado é eu muito bizarro isso aí tem uma treta né que tem um pessoal que fala que a era edição limitada eles tiraram já tem gente que disse que foi meio que um fiasco por por causa do Mario 64 que foi um porte muito muito ruim muito horroroso né tipo os fãs fizeram o jogo em widescreen muito melhor a 60 FPS por exemplo e eles lançaram um porte que ficava tipo quatro por três só você não tinha a opção de escalar né horrível horroroso bem feito nas coxas mas enfim né tem esse negócio né eles não vão usar ferramentas de fã nunca ou eles processam fã ou eles não usam a ferramenta e deixa lá é mas o a questão de eu eu acho ainda que lá nos Estados Unidos esse negócio de retrô ainda mais forte eles têm eles têm tipo convenções de jogo retrô né coisa que aqui no Brasil né que assim aquele negócio né o lá os Estados Unidos o gamer médio a idade dele tá em 34 35 anos o que é insano né assim mais lá porque aqui no Brasil é esse número pelas últimas pesquisas de 14 é molecada molecada então o molecada tá interessado retrô para eles é pegar em três tá ligado é verdade muito doido isso né às vezes por falta também de condição de não ter um videogame mais moderno acaba também né é se adequando a um videogame mais antigo e conhecendo o retrô também tem casos assim qual foi o seu primeiro videogame o meu primeiro videogame foi um Poli Station que era o um NES né que tinha o formato do play um bolinha só que ia se abrir a tampa e a fita nossa como como que você não viu uma fita lá não não viu pode ser de fita pode ser que tem várias versões também né tem tem várias versões estilo DynaVision que era tipo o Poli é a versão brasileira né do Nintendinho que até ganhava no body company ganhava já existia Play 2 ainda ganhava DynaVision mano depois começaram da Play 2 depois até Play 3 aí acabou o problema eu vi alguma coisa sobre isso né olha lá ele eu vi alguma coisa essa fita é muito boa é um hack de mortal que não tem mortal que esse cara aqui cara é o policial policial com a máscara do zorro eu não tô entendendo nada Marta abstrata esse é o que você tinha esse era que você tinha ele vinha com a pistola vinha com a pistolinha controle igualzinho do Play 1 igual do Play 1 só que claro pesa duas gramas do controle né é totalmente barato né e aí a fita que entra isso era do Super Nintendo não era do Nintendinho era do Nintendinho ainda nossa tanto que eu falei do mortal né o mortal é só teve para o Super Nintendo por entende não teve então era um hack mas era um hack que já rolava aquela época viu mas e o que que você jogava nesse negócio cara era Mario o primeiro contra tem dig 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 já viram que você vai cavando sim comendo bichinho tem aquele road road fight que é um jogo de carrinho que você tem que ir coletando gasolina esse os clássicos do nesta geralmente essas fitas elas iam os mais famosos e um monte de jogo porque já era batido tipo na gringa no Nintendinho então eles já sabiam que tinha feito sucesso e lançava essas coletâneas aí o pai e a mãe ia comprar o videogame e tinha lá sei lá o Super Nintendo 300 reais o poli-station 79 pois é poli-station né é eu então eu ia falar que eu ouvi falar já algum documentário falando que esses consoles versão brasileira fizeram sucesso porque a taxa de importação era muito muito grande para defender o mercado né a economia do Brasil e o mercado de videogames brasileiros que não existia né é não não é defender o mercado nacional né não deixar os estrangeiros entrarem aí o que eles faziam é os caras importavam a placa do console né soldavam mudavam na mão e faziam esse console diferente é uma loucura é porque os consoles antigos eles eram muito pitorescos era só uma placa e mais nada e pouquíssima legislação sobre cópias né é zero zero até o play 2 né até o play 2 não tinha nada é pirataria só na verdade o que resolveu isso não foi não foi nem legislação porque foram eles mesmos que mexeram foram mexer na arquitetura deixando muito mais difícil de desbloquear é sim verdade é pois o play 3 foi muito difícil difícil de desbloquear né E na época do Mega e do Super Nintendo até falam que existiam alguns clones mas eu nunca vi que nem por exemplo Neste é muito clone né sim mas é porque o Super Nintendo já foi muito mais vendido o Nintendinho ele só foi oficializado aqui no Brasil junto com o Super Nintendo então ninguém pegou o Nes oficial eu por exemplo só fui ver o Nes de verdade o cachotão cinza quando já era adolescente eu só vi o museu e todo mundo tinha os clones né devido a rodar na vida sim os tios top game que é um pouco mais antigo e videogame dos oficiais qual que foi o primeiro que você teve o Mega Drive foi o Mega Drive foi oi mas você tinha uma cuidada da Nintendo e foi para dar cega a criança meio que meu pai escolhi assim mesmo não tem muito critério lá sabe eu acho que é mais barato que o Super é porque é porque a Tectoic é brasileiro sim mas na época eles eles até fabricavam consoles aqui Ah então devia ser um barato por causa disso né sim a Nintendo nunca ligou muito para cá não nunca até hoje